Fala galera beleza aqui é Bion vivendo a vida e hoje estou aqui na cozinha para mostrar a você como é que eu faço meu frango ao forno de uma forma simples e muito gostosa com poucos os nossos ingredientes desde já agradeço a sua companhia você que não é inscrito se inscreva no canal compartilha e vamos junto nessa família valeu e vamos aos ingredientes eu tenho aqui duas batatas vou usar três dentes de alho corante o minho sal a maionese óleo mas você pode ser azeite também o vinagre um pouquinho e vódica da sua preferência também tem dois quilos de coxa e sobrecoxa é só vamos ao modo do de preparo você vai colocar aqui ó alho corante o milho e sal vai machucar e depois você vai adicionar aqui um pouco de vinagre maionese e vódica e aí 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 pessoal já depois de ter passado o tempero nela toda aqui eu vou deixar por duas horas na geladeira para pegar bem o tempero ficar gostosa aí mas se você não quiser deixar na geladeira você já pode ir direto para o forno também valeu essa foi a dica do vinho aqui pessoal depois já de você depois de você ter arrumado aqui ao seu critério você vai pegar esse caldo aqui ó e depois aqui você vai vir com a batata arrumando aí você já pode colocar o papel laminado e botar no forno valeu e aí 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 vai pessoal vamos ver aqui já tem uns 40 minutos aqui a um fogo de 180 graus aqui ó e aí e aí e aí aqui já tá e aí 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 o que fica seu critério aqui se você quiser deixar um pouco mais no forno você pode deixar eu então valeu e aí o que é só eu coloquei mais um uns 10 minutinhos aqui no forno e aí, pra mim o ponto excelente é esse aqui pra vocês aí, como é que fica se você gostou do vídeo deixa aí seus comentários ok, um forte abraço valeu tchau tchau tchau